O plenário das deliberações da Assembleia Legislativa de Mato Grosso sediou uma sessão solene para homenagear a Associação dos Produtores de Sementes do Estado. A sessão de homenagem foi requerida pelo deputado Neninho e pelo primeiro secretário, deputado Marques Russe, também pelo presidente da casa, deputado Eduardo Botelho, em conjunto com os demais parlamentares. Todos nós sabemos a importância que o agronegócio tem para a formação do produto interno bruto e a prosmata, sem sombra de dúvida, era fundamental aí nesse trabalho de formação, nesse trabalho pioneiro de pesquisa para que realmente nós possamos ter uma semente aqui no Estado de Mato Grosso, que seja uma referência não só no Brasil, mas em todo, entre os principais países produtores. Não reconhecer o agronegócio no Mato Grosso é querer desfazer da história. O agronegócio é a base da nossa economia, 54% do nosso PIB hoje. Muita coisa depende do agronegócio e a união de todos faz esse sucesso. E a Associação dos Produtores de Semente é responsável por isso também. A Prosmate foi criada em junho de 1980. Hoje, esta associação possui três laboratórios, credenciados pelos órgãos certificadores e também pelo Ministério da Agricultura. A Prosmate, desde a sua fundação, vem trabalhando para que tenhamos o melhor dentro do nosso Estado, fornecendo a semente de qualidade, a semente com todo o aporte técnico que nós temos. Então, o Mato Grosso, por exemplo, evoluiu bastante na questão de produtividade de soja, na produtividade das outras culturas também, porque não é só soja, a Prosmate tem algodão, tem arroz, tem forrageiras. Então, todas as áreas de semente nos auxilia, auxilia o produtor rural, o consumidor. A Prosmate trabalha para entregar essa semente de melhor qualidade na mão desse consumidor, que é o produtor rural. O olhão do Mato Grosso, hoje, é o maior produtor de soja e de milho do Brasil, e algodão também, então, porque a semente é uma grande contribuição nisso, vem fertilizando, vem outras coisas, mas a pesquisa na melhoria das cultivadas e da melhoria da boa semente, da qualidade da semente, certamente que é determinante hoje na boa produção do Mato Grosso. Durante a homenagem à Prosmate, pelos seus 42 anos de fundação, foi lançado o livro A Semente Germinou. O escritor é o jornalista Rogério Furtado. Ele ficou conhecido nacionalmente, passou por vários veículos de comunicação, desde a Gazeta Mercantil, passando pela Folha de São Paulo, pelo jornal O Globo e outros vários jornais e revistas em nível nacional. Em 2001, ele escreveu uma obra especial para o agronegócio. Hoje, ele escreve pessoalmente, e as assina o seu próprio livro aqui, no Poder Legislativo Estadual. O livro é para consumo interno da associação, dos seus fornecedores, etc. É uma tiragem, eu acho que foi uma tiragem de 2 mil exemplares, eu não sei exatamente o número, mas é mais para consumo interno. O pessoal associado, para ter as referências históricas de como a associação foi fundada e qual foi o desenvolvimento ao longo do tempo. Mas eu acredito que eles vão distribuir para pessoas que são do interesse da Prosmate, do ponto de vista político, institucional. O deputado Nininho presidiu esta sessão solene de entrega das honrarias aos produtores de sementes do estado de Mato Grosso. O parlamentar relembra um pouco da história do início do plantio de soja aqui no estado de Mato Grosso. Participei, acompanhei desde o início da criação da Prosmate, lá na sede, lá na nossa querida cidade de Rondonópolis. E essa associação, ela teve um significado tão grande para o estado de Mato Grosso que muitas pessoas não conseguem nem imaginar a importância dela para o estado de Mato Grosso. Porque foi através dessa associação que foi se desenvolvendo a tecnologia aqui no estado de Mato Grosso, nas variedades de semente, que nós saímos de uma média de produtividade nos anos 80 de 35 sacos em média por hectare e nós estamos chegando hoje a uma média de 65 a 70 sacos. Praticamente dobrando a produtividade. Então, a Prosmate e junto, posteriormente, a Fundação Mato Grosso, que também investiram em pesquisa, investiram em tecnologia, fez com que hoje nós temos um estado que todos os anos surpreende a todos a produtividade que vão cada dia crescendo mais e um estado que se tornou líder aí no nível nacional, no nível mundial em produção de grãos, é de soja, é de milho, é de algodão, enfim, é de suíno, é de carne bovina. Então, esse estado virou essa potência toda em função dessa entidade que é a mãe de todas, que iniciou há 42 anos atrás. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri